Ai, eu tô muito nervosa. O que foi? Nossa, eu tô nervosa que nem no dia do parto. Você lembra do dia do seu parto? Claro que eu lembro. Você lembra? Eu tranquei o Marcelo dentro do quarto. Eu falei, chega, pra mim acabou. Agora eu parto. Mas o que houve? Nossa, foi um reverecido 577. Aí eu tava assim, minha deusa do Egito, querendo botar minha pirâmide pra jogo. Aí eu fui, na hora que eu vi o cara. Aí eu falei, nossa, amor da minha vida. Ai, eu sabia que o problema era homem. Homem é a solução. O problema foi o acidente. Que ele me olhou, aí eu fui, quando eu vi que ele olhou o carro assim, que ele viu... Aí um corcel pegou ele de frente, o motor tá... Ai, o motor... Ai, o corcel! Ai, o motoboff! Ai, gente! Ela ficou tocada, ficou emocionada. Nossa, calma, calma, que eu tô de TPM. Ai... Ah, corta essa, TPM! É tensa pelo motoboy. Olha, motoboy é... Ai, Glovis! Ai, graças a Deus, Glovis! Me ajuda, por favor. Pega um acidentado que é o meu namorado, que é o homem que eu tô apaixonado. Depende, né? Eu ganho um salário e meio. Tu vai fazer a cobertura? Vou cobrir teu cofrinho, porque tá dando de pelo, parece um oriço vivo. Ah, por favor, Glovis, faz isso por mim, cara. Ele tá acidentado, o médico socorrista falou que parece que precisa de um... de um maqueiro. Mas, Sassá, como é que eu vou saber quem é? Ele tava com uma camisa assim... Eu não me lembro se era na estrada. Ai, não me lembro se era... É, furtava a cor, eu não me lembro. A bermuda, a bermuda... Não sei se era taquitel, não sei se era... Ai, se era... Ai, era Gerson, não sei se era jeans. Porra, Sassá! Tu também não lembra nem da bermuda? Claro, eu fiquei focando no volume. Mas, Sassá... É? Ai, meu Deus... Vai, Glovis! São Andai, que homem leuco! Calma, calma, eu vou encontrar. Amor de Deus, e agora? Calma, como é que você tá percebendo que o homem é o homem da sua vida se você nem conhece direito o homem? Nossa, mas o que eu vi de volume, eu vi que dava pra usar a vida inteira, né? Hum... Tenta se acalmar! É... Não dá, Marisa! Você vai ter um plástico, coisinha! Eu não sei! Calma, calma, calma. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Calma! Ai, 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 ai! Eu não quero nem ver! O socorrista! O socorrista mandou direto pro trauma. Eu não quero nem olhar, ele tá bem. Ele tá bem, fala pra mim. Que exagero! Não é pra isso tudo, não. Ele tá nem um pouquinho machucado, só um pouquinho. Eu já vi coisa muito pior do que isso. Eu sou o homem do mato, não é não, Marisinha? Ah, é mesmo? Que é pra enfrentar o matagal da Marisinha, ela não depilou. Que que tá falando de mim aí, ô, Sassá? Olha aqui, tu me respeita, hein, que eu sou uma mulher direita! Eu também sou direita, mas é que eu já vi coisa torta e eu botei pra dentro. Não! Botei pra dentro? O quê, amor? Eu fiz igual a Costinha. Eu via a torta, eu fazia... Que horror! Ô, Sassá! Olha a senhora ali que... Ai, gente... Meu Deus do céu, tô nervosa, o que que eu faço? Calma, calma. Não, ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. O povo vai resolver. Aí, ó. Aí, chegou. Aí, chegou ele. O socorrista teve que voltar pra ambulância. Aí lá na emergência eu não tenho nenhum médico, né? Tá tudo ocupado. Quem é que vai atender o rapaz? Olha, o doutor Marco Aurélio ele tá no consultório. Ah, tá no consultório? Ah, então vou lá falar com o doutor Marco Aurélio, que eu já peço pra ele me dar uma dose de... O que é isso? Eu ia falar de pirona, é que eu tô nervosa, eu não consegui concluir. De pirona. De pirona. Calma, amiga, calma. Gente, vem cá. Vocês viram o acidente feio que teve ele fora agora? Outro? Isso eu não sei, Cláudio. Só sei que tinha um corpo tirado no solo com uma aglomeração de transeuntes ao redor, ao qual foi informada pelo médico socorrista que seria necessário um profissional de qualidade, qualificado, pra remover a vítima. Ela parece o narrador do jockey, né? Não dá pra entender nada o que ela fala. É uma loucura. Tá, mas eu entendi. É pra pegar outro que tá lá dentro. Exatamente. Eu tô indo, eu tô indo. Gente, esse homem não vai aguentar. Eu tô tomando com o Aurélio, tudo bom? É que eu tô um pouco nervosa. Tem que ser... Deixa eu acalmar. Calma, calma, Sassá. É que eu não posso falar. Assim você vai infartar aqui. É, eu queria que você pudesse ajudar o meu namorado. Você tá namorando, Sassá? Se ele sobreviver, sim. Mas não fala pra ele porque ele não sabe, tá? Calma, olha só. É emergência com o doutor Agildo. Ah, não. Se é o doutor Agildo, eu já vi que eu vou ser viúva. Não, não, não. Sassá, é que hoje eu tô com uma lista imensa de consulta aqui. É, Sassá. Aqui o sistema é SUS, sabe? Suspende a folga e trabalha. Não, não. A gente trabalha todo dia. O que eu posso fazer pra você? Casar comigo. Não, é sério. Porque eu não quero voltar pro meu ex, entendeu? Eu tenho pra mim, assim, se eu voltar pro meu... Acho que voltar pra ex, é igual você sair do banho e ter que voltar pro vaso. Sassá, aqui é um hospital, a gente. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Tá, deixa aí que eu tô ocupada. É. Ô, depois fala. Ô, Cazinha, vem cá. Tá fazendo o quê? Propaganda de cópia descartável? De cópia descartável? Isso aqui é pra colher exame, minha filha, que a gente tá sem. O que é? Aqui, ó. Tô postando uma foto no Insta. Quero lançar uma nova hashtag. Hashtag meu lado enfermeira. Eu só não sei que lado meu que é melhor. Se é esse, não sei se... Seu lado melhor é o lado de fora. Porque tá todo mundo enlouquecendo aqui nesse hospital. Negócio do motoboff. E aí você aí fazendo fotinho? Põe um filtro no teu bom senso, né, amor? E tu fala direito comigo, hein, Sassá. Teu homem tá vivo. Tá lá na sala de tomografia. Tá desacordado, hein? Ai, me leva pra sala de tomografia. Acho que vou desacordar. Acho que vou desacordar. Calma. Fazer nisso. É Sassá. É Sassá. Ele estava sem capacete. E eu falo pra ele, na cabeça, proteção. Ouviu, colega? Na cabeça, proteção. Meu Deus do céu. Ele vai ter alta. O homem acabou de entrar. Você quer que ele saia? Claro. Se não tiver, entra e sai pra mim. Eu nem saio de casa. Olha só. Calma. Calma, tá? Agora, esse negócio de acidente, ele é realmente complicado. Porque, você veja, eu tive o Calvo Kelvin Atleta de acidente. Eu não esperava. Nem fala isso. Meu Deus, que se deu, ceifar a vida dele antes dele botar um bonequinho aqui dentro. Tá, fica de olho, tá, Sassá, que você pode desenvolver um estresse pós-traumático de acordo com a traumatologia, hein? Amorzinho, eu sou forte, tá? Eu sou mulher guerreira. É mesmo. É uma mulher guerreirona. É tão guerreirona que tu vai fazer a tua função. Porque hoje, na escala, ela tudo passava o cegão aqui na enfermaria. Ai, tô fazendo tudo... Ih, tá zoando minha cabeça. Uhum. Ai, ai, tá turva. Eu não enxergo nada. Quantos dedos? Um. Tem um dedo aqui pra tu, ó. Nossa... Calhaca, levanta daí. Então vamos lá que eu vou te dar um copo de água com açúcar. Não, eu não quero água com açúcar. Eu vou beber esse cafezinho mesmo que já tá bom. Ai, os cafés fracos que vocês usam que, sinceramente, sabia? Não, você tá enganada. Esse é bem forte, concentrado. Urina, já ouviu falar? Ai... Meu Deus, eu não pude. Eu acho que tinha uma pedra no rim, sabia? Que isso daqui não é minha obturação, então é uma pedra. Que rojo, Sassá. Ai, meu Deus do céu. Eu cheguei três golfadas aqui, sabia? Olha, eu vou procurar uma água doce. Porque se eu tenho essa coisa sereia, eu me dou melhor com água doce. Metade mulher a gente tá vendo. Agora o peixe eu não peguei ainda. É porque o meu peixe é piranha. Um minutinho só. A gente tem que fazer tudo nesse hospital. Eu sou só uma. Que bom, né? Se não seriam duas, vai fazer merda. Ah... Olha aqui, como é que tá essa história desse acidente aí fora, hein? Olha, eu tô ajudando. Tem dois pacientes ali. Eu lá quero saber se paciente. Paciente dá repouso e líquido e tá tudo certo. Eu lá quero saber. Como assim? Repouso e líquido? Eles estão acidentados. Eu quero saber se meu carro está acidentado. Arranharam a lataria. Eu fiz anteontem a lanternagem. Então eu não tô... Seu carro tá tudo bem, Dr. Agildo? Agora os pacientes estão ali esperando a máquina de tomografia voltar a funcionar para poder fazer os exames. Faz com o meu telefone. Eu comprei o telefone que é o 12 agora e tem uma câmera ótima. Eu tô até fazendo aquele... Aquela brinqueta do... Aí eu ponho a roupa na cama, entro na roupa. É mó barato. Ah, que bom, né, doutor? Porque o meu, olha só, eu tô pagando ainda e já quebrou. Eu faço foto, parece que eu coloquei filtros do hematoma. Minha casa ficou horrível. Dá licença, dá licença. Doutor Agildo tava atrás do senhor. A gente tá com dois pacientes acidentados ali na aula de trauma. Um aparentemente caiu de moto, o outro tava a pé. Eu falo que não se deve andar de moto, porque moto é igual meu pênis. A gente sabe que vai cair. Mas ele disse que pobre é teimoso. Eu já falei, coletivo de boi é manada. De pobre, ônibus. Não aprende! Então, doutor, que o senhor precisa atender os pacientes imediatamente que eles estão... inspirados. E você chegou a fazer a pesquisa, Clé? Histórico familiar, tem diabetes, alguma coisa do tipo? Então, essa eu vou ficar devendo pro senhor que eles estão desacordados. Desacordados, né? É, então eu vou ter que fazer o exame, né? Completo? Porque, afinal de contas, nenhuma das minhas duas bolas é uma bola de cristal, né? Não tem como eu saber. Doutor Agildo, olha, o senhor vai atender quem primeiro? Primeiro mesmo chegou o moço que caiu da moto, né? Então me dá o caído, porque eu já tenho familiaridade, né? Que já tô acostumado. Tá bom? Ué, não vai rir? É uma piada boba, tu não gosta de piada boba? É o bobocona. Ah, sua bobocona bunda magra. Tipo a merda? Eu, hein? Ai, meu Deus. Ô, Celange, é o seguinte. O doutor Agildo já foi atender os pacientes? Já, ele já tá atendendo o motobof do Sassá, tá? Então é o da direita. O da esquerda, né? Não. O da direita. Não, o da esquerda. Ah, meu Deus do céu, eu falei que era da esquerda. É o cara da esquerda. Eu falei isso pra Thaís. Isso é uma maluca, uma vaga bunda. Ai, meu Deus do céu. A esquerda ou a direita, rapaz? Eu vou te dizer uma coisa. Sai da frente, seu maluco. Gente, olha aqui. O doutor Agildo tá furando o cara errado. Ah, agora foi. Eu vou lá, eu vou lá. Que que era? Meu marido tá por aí? Eu sei lá do seu marido. Não, deixa eu explicar pra senhora. É que a nossa TV quebrou, né? Aí a gente foi pra rua pra se distrair. A gente tava assistindo um acidente que tinha acontecido. Ele tem estômago fraco, passa mal, né? Vamos mexer. Aí ele passou mal, ficou ruim. Aí eu saí, fui comprar uma água. E que eu voltei a levantar a Amar lá e disseram que trouxeram ele pra cá. Ah, não, não, mas ele sumiu. Dá graças a Deus que ele sumiu. O meu, há 14 anos, eu mando ele embora, ele não vai. Paguei até táxi pra não correr o risco do ônibus passar direto. E ele não vai. Tá assim, gente, ó. Converse um pouquinho mais com a Marizinha, que ela tem óxido. Como é que é o seu marido? Rapidinho, olha. Ape tudo com o exercício, coisinho. Ai, meu Deus. Thaís! Ai, porra, que susto. Eu tenho maluco aqui. Que que é? Você trocou os pacientes. Troquei? Trocou. Troquei, Solange. Troquei. Posso ter cometido um leve equívoco, que é muito comum na área da medicina. Solange, você sabia que uma a cada três enfermeiras cometem equívocos maiores do que esses? Tá bom, o telecurso? Tá ótimo, tá? Agora a senhora vai lá. Vai falar com o seu agil, pra ele parar tudo, parar de furar quem tá furando, quem tá furando o cara errado. Tá? Pelo jeito, o cara que desmaiou só, não tem nada demais. E a mulher dele tá ali e eu tô... Olha, 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 olha... Solange... Eu só queria entender esse nervosismo, mas tô indo lá já, Solange. Eu também não sei que eu tô nervosa, mas eu tô vendo a câmera. Calma! Solange... Aí, ó, já chegou o teu agil. Calma! Eu tava lá dentro, hein? Eu cheguei, eu fiz uma peneirinha nele, que eu furei ele inteirinho, furei todinho mesmo. Ah, esse é o menor problema. Peraí, senhor. Aí no meio da furação ele virou pra mim e falou assim, não, não, não sou... Acordou. Do nada acordou, não, não sou eu acidentado, não sou eu. Aí eu falei, ele tá... Tá, é, é o trauma, né? Aí fui dele sossega-leão e... Ele só fez o quê? Sossega-leão. Chapou ele na hora. Então, doutor, é que existe uma possibilidade do paciente estar certo, entendeu? Aí o senhor atendeu o paciente errado, entendeu? Eu entendi, mas eu sou médico, eu não sou babalorixá. Queridinho, o que que... Aguarde sua senha, não é a mole e a secretária. Ah, eu vou te falar, viu? Quanto mais eu rezo, mais eu vejo que eu tenho que rezar. Ô, coisa chata! Eu tinha falado... Ai, meu Deus. Eu tô com... É... Ô, Sasat! A faxina tá te esperando aqui, Sasat, tá? Só um pouquinho só, tô memorizando, só um pouquinho... É... Como é que era o negócio que eu tô fazendo pra... O que que tá acontecendo? Ai, que eu tinha guardado pra guardar o nome do exame. Eu juntei mamão com geografia... Mamografia, isso. Aí foi a coisa do... Aquela doença... Ai, eu esqueci. Aí eu botei o nome da minha vizinha, Cândida. Aí eu botei o verbo ia no passado. Ia-se, candidia-se. Tá. Peraí, não, peraí, Sasat. Eu não tô entendendo nada, Sasat. É só um chão de dizer que a temperatura tá num grau Celsius, tá? É grau Celsius, tá? É Celsius mesmo, que eu tô falando do meu ex-namorado, porque aquele ali eu lembro que é duro. Quando a minha vida tá dura, eu lembro do Celsius. Nossa. Ô, Sasat, mas vem cá, vem cá. Fala, fala, o que tá acontecendo? Ô, Sol. Já comunico que estou saindo do auxiliar de serviços gerais, hein? Já comunico, amor. Tô saindo, hein, amor. Ó, amor. Não acredito. Mas... Quer dizer que você foi demitido? Ó. O quê? Aqui, ó. Não te diz nada, é isso? Não, não entendi. Eu vou prestar concurso pra auxiliar de enfermagem, amor. Como assim? Concurso aqui do hospital, amor. Como assim? Como assim? O quê? Tu tá achando que esse corpo só desenvolve desejo e tesão nos homens? Não, senhora. Esse corpo tem formação técnica, amor. Ai, eu adorei. Dá licença, dá licença. Vamos lá, vamos lá. Ah, já vou começar a fazer um estágio já, tá? Por favor, temperatura, temperatura. 34,7. Deixa eu ver a pressão, deixa eu ver... Eita, que pressãozona! Chegou, eu fiquei impressionada, hein? Que isso, Sassá, surtou? Não, quem surtou são esses doentes, né? Os doentes com uma cara boa, com uma mão cheia de veia, com uma... Tão pervertido mesmo, pervertido. Eu nunca vi um negócio desse. Vai tomar um café pra se acalmar, vai? Eu não posso, Clóvis, que eu fiz clareamento dentário. Tudo que bate no meu dente dói. Chega, chega, chega. Sai, 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 sai. Sai, sai, não. É Sassá, tá bom? Aliás, Solanjai, tô tão animado. Sabia que eu já vou poder botar minha roupa de branco pra Quará? Ah, eu também. Adoro colocar minhas roupas assim pra Quará. Não, não, não tô falando... Quará é o dono do ponto do bicho, que ele gosta que eu use branco e ele acerta o ponto da bicha. Ai, olha, Sassá. Tô adorando! Tadinha! 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 Aqui, ó! Aqui, ó! É aniversário de alguém? Porque se não for, vocês estão de parabéns. Lá de dentro da polvilha fofocada aqui. Ó. Olha aqui, Sassá. Eu te considero. Mas tu não vai ficar me mandando calar a boca, não. Eu não tô falando isso, não, Marisa. Ai, Marisa, olha, desculpa, viu? É com muito pesar. Eu me dou muito bem com cabo. Mas, realmente, eu tô abandonando a coisa da limpeza. Desculpa. Como é que vai largar a faxina? Eu vou fazer uma prova. Prova? Faz uma prova de roupa. Não deixa de ser, porque... Já sei que eu vou ter que usar muito branco. Eu sei que a coisa branca marca, né? E aí eu tenho que trocar tudo por calcinha branca, pra botar cavadinho. O Sassá. Ele vai prestar negócio de concurso, negócio de enfermagem, negócio de auxiliar de enfermagem. Aqui no hospital? Não. Eu vou ser enfermeira no açougue, de vaca. Tu foi grosselo comigo, mas eu tô tão feliz que eu nem vou te mandar e a merda. Ah, que maravilha, Sassá! Tá reclamando de quê? Deixa eu ver. Ai, só faltam 100 números. Imagina. Vou te ajudar. Aqui. Agora falta 99. Que maravilha. Bom dia, doutora Gilda. Bom dia pro pessoal da limpeza, né? Que isso daqui... Eles foram o quê? Pra excursão, é? Foi pra tomar cerveja litrão e comer camarão com salmonella? É isso? Olha, doutora Gilda, realmente a equipe da faxina tá um pouco desfalcada hoje, tá? Tá desfalcada da minha paciência. É isso que tá. Tá bem desfalcada. Minha paciência tá bem desfalcada. Deixa eu te falar. O Sassá, ele foi prestar um concurso pra auxiliar de enfermagem. Que mania que esses pobres têm agora de fazer concurso, né? Eu não sei pra quê. Porque aí faz concurso, gasta dinheiro com apostila pra dar em merda nenhuma. Que... Acho de uma graça que eu acho. Ô, doutora Gilda, pela... Não, olha. É o concurso aqui do hospital, sabia? Vai ver, o menino tem talento. Tá. Talento é pra limpar isso tudo aqui. Porque pra se esfregar com os meninos aí, ele não tá lento, né? Que preconceituoso, hein, doutora Gilda? Vai que o menino vai bem na prova e tem um resultado positivo? Resultado positivo de pobre é exame de fezes. Aí tem resultado positivo. Doutora Gilda, por acaso o senhor viu o doutor Renê por aí? Olha lá, sei. Doutor Renê. Tô no corre, tô no corre. Ah, tá ele ali. Doutor Renê. Ô, doutora Gilda. O que que é? Mas o Sassá, ele pode conseguir a vaga. Pensa assim. Ele pode conseguir a vaga. A vaga vai ser da sobrinha do... A Camilinha. A sobrinha do meu amigo, o Pomplona. Lá do Clube do Golfo. Ela vai fazer a prova também? Quem vai fazer prova? Se ela é sobrinha do meu amigo, pra que que vai fazer prova? Com todo respeito, viu? Mas é por isso que esse país não vai pra frente. Não, vai pra frente sim. Quando dá aquele freadão no ônibus, os pobres vão tudo lá na frente. Eu acho uma graça. Ah, tá que acha piada? Eu gosto. Doutora Gilda. O que que é o... Doutora Gilda, eu precisava falar com o senhor. Bom dia. Ô, Sassá, ele não tá mais trabalhando na faxina porque ele foi fazer o concurso na enfermagem aqui do hospital. Então, ele não tá mais pegando a vassoura, eu tô dando conta de tudo sozinho. Só que eu não tô aguentando. Eu tô exausta. O senhor entendeu? Precisa aprender a falar, né? Porque tu parece que tu tá participando de uma gincana, tu tá sempre com um ovo na boca. É pra começar a corrida, a gente pode começar. Porque o meu saco tá no chão. É a corrida do saco? Vambora. Doutora Gilda. Doutora Gilda, eu tô falando pro senhor. Eu só tô precisando que o senhor entenda. Tem que passar aqui. Vai ficar pesado pra mim. Não, tá pesado pro teu marido. Que tu voltou das férias, tu voltou rechunchuda, tu tá parruda. Ô, Solange, Solange é uma cagada. O paciente vomitou o corredor inteiro, pô. Ela vai limpar. Mas... Mas serviço pra você. Tu não me dá com braços não, ô Cristo Redentor. De braços abertos sobre a Guanabara. Ô, coisinha, olha só. Tá nojento o banheiro, gente. Que que é isso? Nojenta tá na tua casa. Nojento é você. Tá te incomodando o banheiro. Tu pega o pano, se tu quiser, tu dá um rosto. Tu vai lá e tu limpa. Tu tá maluca de falar assim com a paciente, ô Marisa? Tu passa pra cá. Olha aqui. Tu tá incomodada, tu vai pro banheiro do shopping. Aí vai fazer selfie. Que vocês gostam sempre de fazer selfie. Vai fazer a selfie, a selfie. Doutor Agildo. O que que é? Doutor Agildo, eu tô falando pro senhor. Eu vou ter um pilipaque. Olha só, eu já tô falando enrolado. Ah, então tá normal. O senhor quer me pedir alguma coisa? Eu quero te pedir pra você me ligar lá pra esse Sassá, pra mandar pra ele voltar, hein? Que essa menina não vai aguentar não, hein? E ele voltar pra onde? Pra ele voltar pro hospital, pro habitat dele, tá? Porque eu sei bem, pra ele sair desse picadeiro, porque eu sei bem qual é o picadeiro que ele gosta. Ah, ô doutor Agildo. Coitadinho do Sassá. Deixa ele, vai. Que coitadinho. Aí, ó. E aí, como é que tá aqui o hortifruti, hein? Como é que tá? Que a banana tá sentada ali, o pepino tá aí. E aí, como é que tá? Tem algum paciente coco aí? Paciente coco, não entendi, doutor. Não, eu vim fazer visita, não. Eu vim inspecionar que visita quem faz é pobre. Que a avó lá visitar pra comer um bolinho com café e levar uma muda de planta. Doutor Agildo. Ah, pensa. Ó, doutor Agildo. O que que é, o cacete? Olha, eu piorei. Mas eu piorei consideravelmente. Eu tô sentindo uma sudorese, uma dor na barriga. O que será isso? É pobreza. Doutor Agildo, é uma dor, um enzoo. Essa aí é gravidez, hein? Cuidado, hein? Gravidez do quê? Deus me livre, eu já tinha um calvo quebra-cathlin. Ah, se for do Clóvis, então coloca clovlin. Ô, Cló, tu tá rindo disso? Me leve embora daqui que eu não tô me sentindo bem. Vai, 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 vai. Vai, no tuba. Corre daqui. Doutor Agildo, esse paciente aqui é pra tomar soro, hein? É o quê? Tomar soro. Ah, é pra tomar soro? Porque lá fora tava tomando cana, né, José? Tu pensa que eu não via, quem quer tomar soro? Preciso falar contigo, Marco Aurélio. Eu preciso de você. Calma, doutor René, respira. Meu Deus do céu, esse hospital tá uma loucura. É muita gente louca, é muita coisa pra minha cabeça. Gente, como tá branquinho esse teu jalé. Você usa alvejante, Marco Aurélio? Ele usa alvejante, mas tem gente que gosta de usar sabonete em barra, né? Em barra. Aconteceu alguma coisa, doutor René? Não, tá tudo ótimo. Sim, aconteceu. Meu, eu tô todo doido. A Marizinha está passando mal lá na recepção. Eu não pude atender porque eu tô atendendo um outro paciente que acabou de ter uma convulsão. Ou seja, isso tá uma loucura. Eu vou atender. Eu vou atender. Vai atender a Marizinha ou o paciente? Não, eu vou atender o meu agente do seguro, que eu mudei o carro agora, né? Mudei o carro. A franquia tá caríssima, né? Não, tá caríssima. Eu vou ter que ir lá porque... Olha, doutorazinho, do papo tá ótimo, mas eu preciso correr, senão o paciente passa dessa pro Baboli. Melhor, Deus me livre. Não, eu vou correr contigo. Eu vou correr também. Calma aí. Eu sei. Marizinha. Ai, meu Deus. Ô, Marizinha. Ô, Marizinha. Como é que você tá, meu anjo? Deixa eu tirar a sua pressão aqui. Ela tá com serviço, né? Tá com serviço e tá aí, deitada sem fazer nada. O que importa é que eu tô viva, mas eu não sei até quando, doutor Marconelho. Porque o senhor veja, se eu morrer, coisinha, eu quero seguir a assombração. Mas não precisa morrer, que já é. Ó, ela precisa ficar em observação. Isso deve ter sido um pico de pressão. Um pico. Eu falei que tava um pico. Essa menina não vai aguentar, não, hein? Quanto é que tá a pressão dela? Dezenove por oito. Caramba. Tá altíssima. Subiu pra caramba. Subiu. Já não basta uma em observação, não, pra tu ficar... Papelzinho ou sulamita? Não, tudo bem, tudo bem. Olha aqui. Pode ir lá comunicar o... Saçá. Saçá. Pra ele voltar pro habitat dele, hein? Não, eu não tô conseguindo falar com ele, sabe? Só dá sem sinal. Então sinaliza a ele que se ele não voltar, vai ele e a coleguinha dele de marmita pra rua, hein? Quem? A Marizinha? Não, você. Tá? O que foi, Saçá? O quê? Menino, peraí, olha. Eu tava atrás de você, te liguei no celular, tava tudo fora de área, desligado. A bateria do meu celular tá igual ao meu salário, não tá aguentando nada. Ai, meu Deus. Ô, Saçá, esse hospital aqui ficou um caos, tá? Sem você na faxina. Olha como é que tá. Não, olha aqui. Oi. Oi, Saçá. Você tá aí? Você tá melhor, amiga? Cozinha, olha. Eu nem te conto o que que aconteceu pra eu não ter um outro pico de pressão, não é não, Cló? Nossa, precisamos tanto de um pico pra entrar sem uma pressão. E aí, Saçá? Como é que foi a prova? Aí. Eu perdi a prova. Ah, não. Ah, não. Como é que deu a prova, gente? Mas você não sai daqui com o tempo? O que aconteceu? Ah, porque foi uma loucura. Porque eu fui experimentar a roupa, né? Porque eu fiquei muito encantada. Aí eu vi que tinha um tubinho branco. Eu falei, não, eu quero de micro saia pra virar enfermeira. Aí eu fui, foi e perdi a hora. Ah, Saçá, tadinha da amiga. Tão bonitinha de cap. Pelo jeito, não foi feliz no concurso, né? Tava difícil a prova, Saçá. O que caiu? Lágrimas. Doutor, deixa quieto. Doutora Macarelli, é que o Saçá perdeu a prova, entendeu? Não chegou assim, não conseguiu. Oh, não vou, amiga. Fica assim, não. Dias melhores, não. Nossa, parece que meus dias melhores estão andando igual a mim. De ré. É, tem gente que é tão azarada que é capaz de engasgar com biscoito da sorte. Eu já engasguei com biscoito, né? Olha, menina. Por sorte, era domingo, a família tava reunida, veio um primo que veio por trás de mim, me deu um tranco. O quê? Eu cuspi o biscoito e foi longe. Nossa, que delícia. Difícil de esquecer esse dia, Saçá. É bem difícil. Saçá, olha pra mim, Saçá. O que é mais fácil dentro desse hospital é isso, né? Presta atenção, meu anjo. Para de chorar. O que foi? Você vai me pedir em namoro? Saçá! Sossega a periquita, Saçá! Eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo porque minha periquita é selvagem. Por isso que o nome dela é Vanessa. Saçá. Por quê? Da mata. Calma, Saçá. Eu não posso, eu tô porque minha periquita vive cantando. Ai, 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 ai… Calma, Saçá, não precisa ficar preocupado. Eu acabei de receber uma mensagem aqui no grupo dos médicos, dizendo que o gabarito vazou, e eles cancelaram a prova. Ou seja, você ainda tem outra chance, meu anjo. Acredita! Acredita! Meu Deus, sai do chão! Meu Deus, eu não acredito, cara. Eu vou ter a oportunidade ainda de ver o senhor com a tua mão firme pegando no bisturi e rasgando tudo, né? Salia Nilson. É sal! O que eu vou fazer, doutor? Ah, hoje eu tô pirando. Desculpa ter falado alto, porque... Ah, mas tua alegria tá gostosa. Não, eu tô assim porque hoje, na verdade, eu... Essa noite eu vou ficar de babá. De babá? Que a noite é uma criança. Solange, Marizinha... Oi, doutor Marco Aurélio. Tudo bem, Sassá? Oi, doutor Marco Aurélio. Tudo bem com você? Ah, tá tudo bem. Eu só queria só poder pagar minhas dívidas e ter um médico pra poder chamar só de meu. É que eu tava dando uma olhadinha aqui nos seus exames, Sassá. Ah, não. Ah, não. Eu tô grávida. É meu? A parte de graça que você sabe que tudo não é fértil. Aí... Não, é sério. Porque ontem eu fui tomar, não tava tomando banho. E eu tava tomando uma ducha. E eu senti... Eu fui fazer... Eu sempre faço. E é que eu senti o meu mamilo inchado com um pouco de colostro. Aí eu falei, tá igual a Kelly. Kelly? Kelly é o quê? Aquela colega que tá grávida? Não, a meca dela é puda. Ah... Saca, eu tava olhando aqui. O fluxo de enzimas hepáticas do seu sangue tá alterado. É seríssimo. Ai, doutor. Clóvis, leva o Sassá pra enfermaria. Não, não tem... Solange, liga pro familiar dele. Se o quadro dele evoluir, ele pode virar óbito. Não, gente. Ai, calma aí, Clóvis. Que pegada. Nossa, podia ir lá em casa e empurrar essa máquina. Vai fazer hora extra? Vai pra cá? Vamos, Clóvis. Pra que que eu ligo, Sassá? Liga pra minha tia. Pra minha tia. Meu Deus, eu fude a dele. Ó, me paga aqueles 20 reais. Tá ruim. A gente, não adianta me sequestrar. Não adianta, eu não tenho. Eu não tenho dinheiro pra resgate que eu não paguei uma FGTS. Taís, por gentileza, tira o sangue do Sassá. Não, não, não tira meu sangue, não. Por favor, ele não... Calma, calma. Precisa tirar o seu sangue. Calma. Ai, preciso apertar alguma coisa. Ela vai te dar uma agulhada. Sassá, me ajuda. É. Ai, que nervoso. Ai. Ai. Pronto. Ai. Ai, essa agulha. Ai. Ai. Vai ficar tudo bem. Relaxa. Acabou, acabou. Foi só uma picadinha. Foi só uma picadinha. Já passou. Impressionante, né? Que toda empresa é assim, cara. Eles não bastam te dar o teu suor. Eles querem tirar o teu sangue. Sassá, vai ficar tudo bem. Relaxa, cara. Não tem como. Não tem como. Eu espero, sabia? Porque olha, as únicas duas vezes na vida que eu como carne. No Natal e no churrasco do meu primo, o Ricardinho. Fala sério, hein, Sassá. Lá só tem carne de segunda e azeite de frango. A coisa mais cara é a cerveja litrão. Sassá, por enquanto você vai ficar quietinho nessa cama. Não, só se eu ficar comigo. A gente vai fazer conchinha. Puta, Marcarelli, vou levar o sangue do Sassá pra ser analisado, tá? E reza pra ter sido um engano, hein? Porque com o aumento do fluxo de enzima no teu sangue, o teu fígado vai virar uma gelatina. É ruim de eu ser gelatina, amor. Já fui rainha de bateria da Curicica. Já fui com beleza, amor. Sassá... Curicica, por isso que é com beleza. Bom, se o seu resultado se confirmar, você tem hepatite aguçada. Minha tia fez, sim. E como é que ela tá? Morreu amarela, coitado. É ruim de eu amarelar, tá, amor? É ruim de eu amarelar. Você já viu Celso? Eu não amarelei com Celso. Eu não vou amarelar com hepatite, amor. Sassá, com as taxas que estão aumentando no seu exame, Flavinho, você vai amarelar já já. Você não sabia? Não. Você tem risco de morrer, Sassá. Ahn? E se você não se cuidar, eu vou ser obrigado a te dar um calmante. Esse calmante é vioral, se for o topo. Eu, 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 eu de cu é rola. Eu, hein? Ah, tipo a merda. Agora estou achando que... E não vai querer orar extra também não, Flavinho. Que tu é o zanzão do tempo inteiro. Esse... Esse Flavinho é esperto, hein? Não vou com as corna dele. Eu vou me embora. Não, pera só um minutinho, só um minutinho. Você já tá indo? Sim, eu tô indo. Resolver um problema de vazamento. Ah, mas chama o encarador. É vazamento de nude. Que a... Eu não paguei a pensão, espia essa. Eu não paguei a pensão da mesma mulher, ela vazou o meu pequeno polegar. O senhor ainda tá com o clima pra piada? Piada é porque tu não me viu nu. Que se me... É uma piadinha. Eu chamo o meu pênis de anedota. Solange. Cadê os exames do Sassá? Cadê os exames do Sassá? Então, doutor Macaurelli, é que os exames do Sassá, eles estavam aqui. A Thaís... Eu acho que a Thaís acabou que... Ela acabou que perdeu. Perdeu? Como assim perdeu? Você tem noção da gravidade disso, Solange? Eu tô falando! Eu vou processar! Eu vou processar! A tipa merda! Ah, eu... Olha aqui, já mandei o Sassá tomar o medicamento. Já mandei, já mandei. Mas o senhor viu os exames dele? Pra quê? Eu tenho 47 anos de carreira, porque é intuição já. Eu já trato doente na intuição. Você deu remédio sem ver o exame dele? Sim, sem ver o exame dele. Sem ver o exame dele. Tá bom? É igual a minha ex-mulher. Eu já vou na intuição. Eu já sabia que era corno? Tu acha mesmo que eu já vi ela com o professor de natação? Não, nunca vi. Mas eu sabia que se ele vinha de crau, ela tava indo de peito. E aí? E aí? Tu vai querer discutir? A tipa merda também chegou ontem. Ah, bunda magra. Sai da minha frente, tinhosa. Na merda. Thaís, a gente vai precisar refazer os exames do Sassá. Já apliquei o remédio, doutor. O garoto já tá lá cheio dos efeitos colaterais todos se coçando já. Como assim? Ah, minha filha, uma coceza pro Sassá é bobagem. A gente já nasceu com coceza no rabo. Que isso? Maricinha! Segura aí! Agora mora! Tô na cama. Tinhosa. Para tirar meu Brasil dessa paderna. Para tirar meu Brasil dessa paderna. Só quando um morcego mudou a cidade... Será que o Sassá piorou? Nada, porra! Senão a gente tinha escutado. Porra! Tinha dele, gosta de gritar, porra! Chegou aqui, amantumuda, foi... Porra! Aí ela falou... Vai pra porra! Aí eu falei... Porra, essa fala é minha senhora! Porra! E aí? E aí que ela escutou... Porra! Aí aquela... Aí veio, né? Porra pra baixo. Porra pra baixo? Que que é porra pra baixo? Eu saco, porra. Ah, porra, Clóvis! Porra, que pergunta, porra! Porra, às vezes... A gente quer... Ah, porra! A gente quer ser na moral, porra! Vem um... Ah, porra! Porra, não quero ser estúpido, mas porra! Porra, pede, porra! Pede pra sair, porra! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantan? Aí, galera! O Lânjo é o meu rapaz... Rapaz! Oh, yeah! O Lânjo é o meu rapaz... O Lânjo é o meu rap... Ai, porra, quase que eu não volto! Nossa, eu to com mais... Que foi, Thaís? Que que você tá reflexiva assim, que que houve? Ah, sei lá! Tô meio chateada com esse lance ai do sassá, tô me sentindo meio acupada, sabia? Não, não fica culpada não. Ih, não pensa demais não, que pensar faz mal, sabia? Fumar demais também, sério. É por isso que eu parei de pensar, que eu sei que eu não vou largar o cigarro por agora, né? Aí eu prefiro. Entendi. Ah, sei lá, deixei o Sassá na mão, né? Ih, mas é bobeira. Nossa, eu na década de 70, eu andei fazendo umas coisas, eu era menina de situação, e eu deixei muito homem na mão, porque era voluptuosa, eu tinha o glúteo verde. Verde? Um monte de suco verde. Mas é que a gente tá falando de saúde, né, Célia? É diferente, o caso é diferente. O caso não é diferente não, porque se você não tem saúde, você não tem como praticar o ato, né? Eu tinha que fazer igual você, parar de me meter em tudo, eu ficar querendo ajudar, só me estressa. Olha, Thaís, você é uma pessoa pra baixo, você é uma pessoa que você olha, que você monta... Meu Deus, que energia pesada, entende? Mas eu encontrei... Para, mamãe, só deixa eu cheio, que eu não vou ficar falando da menina da minha bunda magra. Eu encontrei uma maneira no trabalho de encontrar prazer, entendeu? Tá muito louca, né, Célia? Mas eu tenho inveja de você, sabia? Às vezes eu tenho um pouco de nojo, mas às vezes eu tenho inveja. Queria ser assim com você, falar um monte de putaria, ficar feliz no trabalho... Agora tu vê, né, se eu falo putaria no trabalho, imagina nas férias. Aí eu não falo, ó, eu pratico, só eu sei. Eu vou lá pra dentro, né, Célia? Vai lá, vai lá, então. Ó, os pacientes já estão todos estabilizados, só trocar o soro e o medicamento, tá, por favor? Tá bom, eu sei fazer isso sem uma pirralha, a bunda magra ficar me mandando, tá bom? Vai com Deus. Eu gosto dela. A bunda dela não é toda ruim, ela não é trabalho informal, né? Ah, porque os documentos mesmo não rola, não rola. Mamãe, para de sair daqui. Ô, doutor, doutor, por favor, como é que ele tá? Ô, dona, ele tá melhorando. É que o remédio é muito forte, então demora a fazer efeito. Ah, meu Deus do céu, já tá chegando a hora do aniversário. Ah, esse negócio é barra mesmo. Chegar no churrasco depois de todo mundo, quando tu chega, as vacas já tudo comeu. Por isso que eu já saí com medo de casa. E, Marizinha, se tiver com fome, vamos fazer uma boquinha, um palmito-pupunha, uma brachola... Ah, meu Deus do céu. Uma brachola? Um churro, o que você quiser. Ô, doutor, doutor, dona Torelli, mas você vai ficar bem, né? O saco vai ficar bem? Bom, eu não posso afirmar porque a gente tem que esperar o resultado dos novos exames. Mas não fica pra baixo, não, viu, tia? A minha mãe já tá preparada pra receber de braços abertos... O que? Minha mãe, que é falecida. É, vai receber ele bem, já vai arrumar um homem pra ele se recuperar. Tá, já arrasado. Calma. Célia, como é que você pode dizer que o homem vai morrer, o paciente vai morrer se você nem médica é? Exatamente. Mas eu tô sabendo dos exames dele, né? Na verdade, ele não vai morrer, não. Ela tá chuteada, eu também vou deixar. Eu vi os exames. Sabe aquela dupla, aquelas duas meninas que elas entrarem no hospital da merda? A Elis e a Beth. A Elis e a Beth! A Elis e a Beth! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem suas sarvacas! Que isso? Que isso? Toda vez que vocês estão aqui dentro da merda! Cadê o exame que eu vi na mão de vocês? Cadê o exame que eu vi na mão, na sua mão? Cadê? Nada demais! Nada demais, sua sonça! Tudo, tudo! Aqui o exame, doutor Marco Aurélio, a demácia todinha aqui com hemoglobina. Falei! Aqui o colesterol FGTBL. Olha, eu sinto muitíssimo, tinha que roubar? Tinha que roubar? Pede desculpa, pede desculpa! Devolve tudo e pede desculpa! Devolve tudo! Eu sinto muito! Eu tô aqui! Tem mais coisa o quê? Que vergonha! Meu estetoscópio, sua galinha! Sua galinha! Sinto muitíssimo! Me desculpa, me perdoa pra casa! Vai pra casa! Fazendo de louca! Fazendo de louca! Fazendo vergonha! Ah, meu desinfetante! Gente! Ah, meu provolone! Olha aqui! Eu tinha posto na geladeira! Já que eu tô com o exame do Sasaki... Deu tudo certo! Tá tudo certo! Aqui, tia! Vem cá! Deu tudo certo! Ah, tá aqui! Fala com ela! Vem cá! Hepatite, escarlatina, escondria... Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Ah, tia! Que saudade! Tia, como é que você tá, bicha? Que saudade! Como é que tá o pessoal de Juiz de Fora? Tá tudo junto com muita saudade! Como é que tá a sua saúde? Ih, já tá ponta pra se acabar na festa, né, do Ricardo? Também não é assim nessa sala! Vai com calma! Ah, eu fui com calma a vida inteira com o senhor! Tô sempre no zero a zero! Sasaki, me tira uma dúvida aqui! Quando você fez o check-up, por acaso você tava usando algum remédio? Tava, por quê? Você avisou o laboratório do uso de medicamentos? Não! Por quê? Então provavelmente foi isso que alterou o resultado do seu exame! Nossa, gente, mas eu sei que um remédio pra enxáquequeque, me dá essa dor de cabeça, eu não tomava nada, bicha! É por isso que ninguém pode se automedicar! Tem que consultar um médico! Exatamente! O Ministério da Saúde já adverte que você não deve se automedicar! Mas eu me automediquei com nebucetim! Nossa, eu tomo direto! Olha aqui, doutor Marco Aurélio, é por isso que eu falo que todo mundo precisa de um médico pra chamar de seu! Sassá, vamos ser felizes no aniversário do Ricardinho! Vamos! Ai, vamos! Vamos! Ai, vamos ser felizes! Eu não sabia que você era tão família assim, não! Eu sou, eu tô doida inclusive pra um homem pra poder ser o pai dos meus filhos! Essa ali é Nilson! Essa é a salada! Ai, obrigada! Olha aqui, cada um no seu lugar! Por favor, gente! Ai! A salada aconteceu! Tá tremendo! Eu tô tremendo mais do que no dia que eu perdi minha virgindade! Ai, foi lá no quarto da serra! Tu perdeu a virgindade na serra? Não, foi em Caxias, mas aqui no meu quarto eu já ouvi tanto pico da montanha que eu chamo de quarto da serra! Ai, gente! O que aconteceu? Você acredita que eu tô pra ser despejada, Sol? Como você sabe? Ai, eu tô muito nervosa de receber esse papel! Calma! Ai, gente! Ai, eu tô bojinha! Ai, gente! Deixa eu falar! Calma! Deixa eu ver! Aqui tá dizendo que se você não pagar o aluguel em dois dias, você vai ser despejado! Olha, parece que eu tô com uma pomba rola na minha cabeça que eu tô toda cagada! Não, peraí! Pelo amor de Deus! Eu não sei porque pomba rola é um animal que eu tenho apreço! Não, peraí! Peraí, deixa eu te falar! O proprietário não pode fazer isso! Ele tem que primeiro entrar na justiça! E tu acha que em Caxias o pessoal faz justiça? Eles fazem justiça com a própria mão, né? Eu sou, pelo amor de Deus! Pior que o Célio tem uma mão boa que eu gosto de ver ele fazer justiça! Não, sério! É! Ô, meu amigo! Eu tô com uma pena de você! Não precisa ter pena não, tá? Você pega a tua pena e usa na tua fantasia da escola de samba, tá? Porque aqui no Rio eu sou salgueiro, em São Paulo eu sou tuiti, mas esse ano eu desfilei na Rosa de Ouro porque eu tive um caso com o Mestre Sala quando ele tava com a mão na minha porta-bandeira. Tá, mas e aí que você vai fazer o quê? Fazer o quê? Então, eu tive uma ideia, Sol. Eu vou ter que fazer uma rifa pra poder pagar esse aluguel. Eu não sei despejada, Sol. Rifa do quê? Uma rifa de perfume, olha isso, Sol. Deixa eu ver. Ai, é horrível achar as coisas na bolsa de mulher. Deixa eu ver. Ai, Sassá! Gostei, hein? Eu vou te falar. Isso aqui não é pouca coisa, não. Ai, eu sou mulher de pouca coisa? É? Nossa, eu vejo homem nu, é pouca coisa. Eu falo, bota a roupa que eu não vou me desgastar. Certo. Tá bom? Vem ver essa rifa. Meu Deus do céu. Vou te falar uma coisa. Que a sorte, que com perfume eu sou econômica, que eu ganhei isso da minha ex-patroa, eu só usei um pouquinho, mas foi pouca coisa. Usei aqui. Sassá, vem cá. Achei essa rifa aqui, ó, demais. Achei você muito proativo. Não fala que eu sou proativo. Você vai causar uma expectativa nos homens que eu não vou poder atribuir. Ah, entendi. Oh, Jesus. Aposto que é por causa de homem, né? Quer um conselho sobre amor? Evita. Quer um conselho a respeito de você usar o cabelo preso? Evita. Muita testa. Não, hein, garoto? Vou lá beber água. Ah, e se eu achar qualquer coisa eu te aviso, tá? Achar o quê? Deu senso de humor. Tá vendo? É todo mundo tirando sarro de mim e olha que sarro é uma coisa que eu não reclamo. Calma, tá? Calma. Não chora, não chora. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Calma, meu Deus. Oi, Solange. Oi, doutor Marco Aurélio. Tudo bem, Sassá? Bom dia. Oi, doutor Marco Aurélio. Oi, doutor Marco Aurélio. Solange, você pode ir amanhã. Hã? Vou pro consultório semana próxima. Tá bom, pode deixar. Tá? Vai pro consultório? Boa. Sassá! Aproveita que o doutor Marco Aurélio não tá atendendo ainda e vai lá e vende uma rifa pra ele. E tu acha que pra esse homem eu vou vender? Pra esse homem eu dou. Tá com essa cala aí? Seu talado não saiu? Saiu. Foi dar uma revolta com o riboleto e não voltou até agora. Ah, eu, hein? Para com essa mania de eu, hein, Marizinha. E compra pra mim, por favor, uma rifa. Mas é rifa do quê? É a rifa do perfume, Marizinha, que eu ganhei da minha expatroza aqui, ó. É, ó. Marizinha, se ele não vender a rifa, ele vai ser despejado. Nem vem de querer saboreçar lá em casa, hein? Olha, Solange, a mãe do fião tá lá, mas não sai nem com oração, ó. E olha que a gente vive batendo boca. Tem que parar de bater boca e bater tambor que ela não sai. Pai com isso, tá amarrado? Pelo amor de Deus, Marizinha, me ajuda. Compra pra mim, por favor, uma rifa. Sao! Sassá! Alô, choque de morte! É o Salsichão! Vamos botar o Salsichão pra dentro? Ai, eu até queria, só não tô com um clima, sabe? Se fosse outra hora até que eu colocasse. Mas eu tô tão mal. Ó, aqui a Marizinha já provou, já, hein? Eu provei, ó, super limpa. Eliane? Ah? Se o doutor ajuda a te vir aqui vendendo essas coisas, ele vai mandar você lá pra sala de cirurgia. Pra vender lá dentro? Não, pra arrancar seu fígado. Ah! Aqui, Eliane, tu não quer aproveitar que tu tá vendendo salgado, ó? E comprar uma rifa de um perfume que é doce? Ah, Deus me livre, perfume doce é pior do que BRT lotado, me dá enjooe. O que eu vendo é perfume, tá? Vou te mostrar aqui o perfume. Coloca aqui, mas tem que esfregar. Esfregar onde? Esfrega aqui, irmã. Isso, olha o cheiro, vai lá. Nossa, senti o cheiro daqui, né? Mas não é cítrico? Não, é de inveja. Sinceramente, né, Eliane? Não basta nem o salsichão agora que você tá querendo vender perfume, quer vender de tudo? Eu faço de tudo um pouco, meu amor. Eu também faço de tudo um pouco, meu amor. Eu também faço, meu amor. Olha a pouca vergonha. Ai, Sassá, eu quase que esqueci. O doutor Ajuda falou que você ia ir lá no Almoxerifado, que tá uma zona. Você arruma lá. Sabe o que eu acho engraçado? Que a minha vida também tá uma zona, ninguém arruma pra mim, né, Sol? Tô uma vergonha, Sassá. E daí? Eu vou passar essa ripa pra você? Ah, mentira, irmã. Eu vou passar, irmã, meu coração. Olha, eu agradeço a Deus, viu, por ter te posto você no meu caminho, viu? Eu quero que ele te dê muitas bênçãos, porque pra mim parece que a senha que ele me deu é o número de telefone, que não chega nunca. Você fala assim de Deus, Sassá? Ai, desculpa, eu tô com a cabeça... Pode deixar que eu vou cuidar direitinho da pessoa. Cuida, cuida. Cuida como se fosse teu filho. Eu vou fazer isso porque a gente toma aqui pra isso. Pra isso e pra fazer faxina, né? O sol, há de brilhar mais uma vez. Alfione. Salsinho, chocos, eu não avisa. Eu não tenho o cuidado de colocar isso pra dentro, não. De Deus me livre. E não pode vender nada no hospital, ô! Dá licença, dá licença. Quanto tá o salgado? Cinco pra tu, na promoção. Pô, salgado tá o preço, hein? É. Ô, tia, me vê o seu chão aí. Comum ou defumado, meu filho? Ih, agora tá vendendo defumado, é? Eu tava no ponto de ônibus do lado de um homem que tava fumando. Manda aí, manda aí, tia, manda, manda aí, tia. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo o quê, ó? Tá valendo é uma oração depois de você comer isso aí. Nunca vi, gente. Pois é, mas se morrer tá alimentado, hein? Ô, coisinha! Aí, eu podia ter falado com ele da rifa do perfume. Vai que morre, já chega lá celoso. É um erro. O senhor não gostaria de comprar rifa de um perfume? Eu vou comprar essa rifa, assim, pra ajudar no teu auxílio-desemprego. Ah! Ah, o quê? Quebrou. Ah! Agora vai vender perfume aqui... Ah, ah! Ah, o perfume do Tassá! Não dá nem pra ti. Ah, doutor Adílio, era pra passar a rifa pro menino. O galoto vai ser desprezado. Ah! E continua nesse ato. Vai pra rua junto com ele, hein? Vamos dois pra rua, hein? Tudo bem, doutor Agildo. Eu já parei, já parei, hein? A rua tá muito perigosa, né, Solange? Nossa, arrastão direto! É, ela em casa também tinha arrastão direto. Sabia minha ex-mulher? Ela fazia igual bandido em arrastão. A barraca armava, ela corria pra aproveitar. Eu acho uma graça. Eu acho uma graça. Bom dia, doutor Agildo! Chegou a pombinha, né? Por que pombinha, que eu sou fofa? Não, porque tá sempre voando e fazendo merda. Ô, doutor Agildo... O que que é, ô, Sabiqueira? O senhor derramou esse perfume aí, espirrou em mim, e agora eu tô me coçando toda. O que que eu faço? Coça. Nossa, muito cedo! Olha que homem, desumano! Não vou o que falar! Olha, tu não vai... Tu vai ficar falando comigo, Sabiqueira? Não, tô falando mais nada, não! Eu sou o diretor do hospital, hein? Agora a faxineira quer... Ah, tá. Olha aqui, hoje eu vou embora mais cedo, hein? Ah, vai pro clube de tênis? Tu devia fazer medicina. Sério, doutor, por quê, hein? Porque tu gosta de cuidar da vida dos outros. Agora todo mundo... Eu vou sair mais cedo que eu vou pro reencontro do Face. Ai, que legal que encontro! A mesma merda todo ano? Um bando de velho chocolate... Chocolate? É, que na hora que tá esquentando a mulher. Essa eu gosto, essa eu gosto, essa eu gosto. Eu acho merecido, porque eu gosto, né? Eu, quando era mais jovem assim, eu fugia de casa pra ir pras festas. Ah, é? Eu fujo da festa pra ir pra casa. As mulheres agora tão querendo ficar. E eu lá tenho idade pra ficar? Eu vou ficar deitado na cama, ó, que isso aqui não levanta mais. Eu vou lá pra dentro. Eu também. Eu só aceito sair de casa se tiver comida. Se depender de mim vai passar fome. Que eu tô... Eu não tô mais funcionando. Não, mas não era isso. Não adianta fazer cara de sofrimento porque eu não vou atender. Hoje eu não dou consulta. Ah! Mas vai passar com o andador na minha frente, coroa. Na hora que eu... Corre que esse andador corre! O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se nem perfume eu tenho umas pra lá vender. A doutora Giudo é um grosso, né, garota? É muito grosso. Suportável. Eu sou o quê? Eu sou grosso mesmo. A pena que não tá funcionando. Quase bem. O... O doutor Giudo. O que que é? Assim, aproveitando que o senhor chegou, lembra do perfume que o senhor quebrou sem querer? Aham. Eu sei que o senhor quebrou sem querer. Mas assim, espirrou em mim. Eu tô com uma coceira. Eu queria que o senhor visse. Olha! Tá visto. Isso é desumano, cara. Olha aqui. Quer consulta? Pega a senha. Tá lá o número. Doutora Giudo. O que que é? Estão pedindo pro senhor dar um pulinho lá no centro cirúrgico. Eu sou canguru? Tu quer que eu dê pulinho ou sulamita? É isso mesmo? Não, tudo bem. Não deve ser nada demais. Um beijo. Tchau. Fui. Acho de uma graça. Tá proibido vender perfume aqui dentro, hein? Se eu pegar vendendo perfume, aí vai ver. A menina não passa dessa semana, hein? Essa cara, ela vai morrer essa semana mesmo. Se cuida, hein? Se cuida que não passa de sexta. Aí, bateu sua cabeça na pia, hein? Ah, meu Deus. Eu vou chamar o doutor Marco Aurélio, mas ele tá em cirurgia, hein? Tá em cirurgia. Todo mundo batendo com tudo hoje. Não tem outro médico, tá, gente? Tá todo mundo atendendo médico. Ih, gente. Não. Esse aqui bateu com a cabeça no carro. Olha aqui. Quem vai bater boca com ele sou eu, se você pingar sangue no chão. Porque eu acabei de passar pano, tá, amor? Calma. Calma. Ele não tem culpa de estar sangrando, não. Querida, a gente faz isso todo mês. E nem por isso a gente não tem enceamento. Por favor. Nossa, se bem que agora olhando... Nossa. Olha, agora que eu fui avaliar o 4G, eu vi que tem uma banda lá. Deixa de ser galinha, ó, Sassá. E teu boy? Já te esqueceu, é? É ruim de me esquecer, amor. Tá? Eu sou igual a pedra no rim, amor. Você pode até te expelir da minha vida. Agora, a dor tu nunca esquece. É? Então tá assim por quê? Tá carinhada? Tô chateada. Perdi duas pessoas, né? Da família? Não, nem conheço. Como assim, Sassá? Seguidor do Insta, Solange. Perdi dois seguidores. Pelo amor de Deus. Já tá até expressado que perdeu um seguidor? Não, amor. Eu perdi dois. Eu tô cansada de ficar de quatro. Sassá! Eu tô falando do Instagram que eu só tenho quatro seguidores. Não sai dessa marca. Mas eu tô trabalhando. Eu vou trabalhar assim pra ser famosa. É? Eu tô trabalhando com vazamento. Tá trabalhando de encanador agora? Não, vazamento de nude. Eu vazo um cada mês. Ah, tá explicado que tem pouco seguidor, então. Olha aqui, amor. Fique sabendo que eu nu eu sou muito linda, tá, amor? Eu nu eu fico parecendo com a Marizinha no final do mês. Sassá, como, amor? Durinho. Não acredito. Ele ainda tá aqui esperando? Amor, você não tem nem dois minutos que esse menino tá aí. Aqui, a média, é dois dias na fila esperando, querido. Você sabe? Quem é ele? Artista? Desculpa, você conhece o Eusébio? Que tá na enfermaria? Eusébio? É, seu Eusébio. Ele é artista. Ele tem duas pontes de safena. Ele já operou o rim. Ele já tirou uma bacia. Ainda tem dois discos de ouro, de platina. Tá na casa dele? Não, não sou ele que ele rompeu o ligamento. Ele botou dois discos de platina. Ah, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Tô reconhecendo. Ele é famoso, sim. Ele é aquele ator que era casado com aquela mulher naquela novela que, na outra novela, aquela outra mulher fez a mãe dele, não é? Ele mesmo! Ai, canhoto! Nossa, eu tô vendo músculo. Olha aqui. Vamos começar. Eu sou o empresário dele. Ele está precisando de um médico. Ele acabou de sofrer um acidente de carro. E olha, e a batida foi forte. Pode ver aqui. Agora que eu olhei pra ele que não deu uma batida forte. Não foi? Batida forte. Não, põe aqui. Tô falando da minha batida. Põe aqui no meu peito e põe. Isso aqui não tomou umas porradas? É isso? Aqui no meio do hospital? Tomar umas porradas? É isso mesmo, cara. Homofobia é crime, hein, amor! Não, amor! Aquilo foi pra tu! Aquilo é eterno! É isso aí! Eu vou chamar o doutor Macarelli pra atendê-lo agora. Vou chamar. Mas não tá cheio, Solana? Tá. Minha paciência também tá cheia. Se eu não tirar ele daqui, vai encher de repórter a recepção. Eu não vou sair daqui hoje, gente. Aqui! Não tô falando, gente. Ah, não! Vamos tirar. Vamos levar ele pra lá, gente. Mas não tem leito vago. Nem médico disponível agora. Como assim? Rapidinho falar com o senhor um negócio. Ele tá podendo falar que tá com um cortezinho na boca? Eu não sei. Mas eu queria saber se ele volta com a Marilena. Se ele não for atendido, ele não volta nem pra novela, tá bom? Ah, não, meu Deus! Ô, Marizinha. Oi! Ai, doutor Macarelli, graças a Deus. Aqui. Esse rapaz aqui, ele sofreu um acidente e ele precisa ser levado pra emergência, tá? Não, não, não. Parou, parou. O que que é isso? Sacanagem com a minha cara, né? Vocês estão de sacanagem. Só porque ele é famoso, é isso? Vai passar ali na frente. Aqui, ó. A senha. O que que ele tem que eu não tenho, porra? Não, eu posso te fazer uma lista. Se você aqui também quero te expor. Ô, ô. Olha aqui, chega. Chega. Por favor, chega. Vocês não tão vendo? Olha, ele tá ferido. Desculpa, ele tá ferido. Eu exijo atendimento imediato. Agora. Infelizmente, ele vai ter que aguardar um pouquinho porque a gente tá com outras emergências gravíssimas na frente e o hospital tá com a equipe médica reduzida, senhor, por falta de verba. É, falta de verba mesmo, amor. Não é porque é artista que tem que ser atendido com prioridade, não, amor. Não, ó. Quer alguma coisa? Um cafezinho? Um cafezinho oral? Gente, eu acho melhor tirar ele aqui da recepção e levar pra enfermaria. Isso. Perfeito. Clóvis, vai na frente que eu vou logo atrás. Ai, que inveja do Clóvis. Vai. Vai, Clóvis. Vamos, Marizinha. Calma com ele. 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 Exatamente. Eu vou lá ver o que eu vou te fazer. Ô, Marizinha. Se quiser, eu te dou uma mãozinha. Depois tu me dá outra coisa, hein? O próprio mundo tá casado aí. Tu me ferra. Eu sei, né, Marizinha? O que é isso aí na tua mão? Esse é um sonho. Meu sonho é você, Denise. É, isso é que é. Calma com ele. Eu gosto de descobrir um buraco pra gente. Vem cá. Vamos passar. Vamos passar. Nossa, mas essa mancha deve estar encrostada, né? Está esfregando aí há horas. É a tua sombra de ficar parada aqui, que tá parada aqui há horas. Geralmente, tudo ela se mete. Tudo ela tem que se meter. Parece que Deus tirou a bunda. A gente não adora, Deus tira a tua bunda. Faz uma foto aqui, colega. Faz uma foto meio com ele. Faz deitada, faz deitada, faz deitada. Faz mais duas, faz mais duas pra garantir. Agora, chega. Deus ficou bom. Faz uma minha com ele. Vai que, faz foto. Eu vou postar no Insta aqui. Legenda que vou botar. Olha que legenda que vou botar. Olha quem veio me visitar e ficou doente por mim. Agora, pronto, amor. Agora eu quero ver, amor. Você não vai bombar meu Insta mais do que Bruna Marquezine, amor. Não tem nem matéria, amor. Vou botar meu seguidor, amor. Show! Opa! Ih! Nossa, tá aí! Caramba, procurei ele aberto. Ih, até perdi meu cabo. Tá aí contigo, meu cabo? Não. Caramba, te procurei pra caramba, hein? Fiquei lá limpando o corrimão sozinho. Aí tu esqueceu do corrimão, foi limpar o corrimão do Clóvis, né? Que isso, só vê maldade tudo, né? A gente é amigo, tava só de brincadeira. Eu também tenho um amigo lá que a gente brinca direto. A gente brinca de Vingadores. Vingadores? Eu brinco com o martelo do Thor. É. Resolve isso aí. O Clóvis sai, ele fica... Parece que fica torto. É, deu uma distensão na virilha dele, né? Olha, sabe que tem olho, hein? Pega filho fácil, sabe que é fértil. Tá? Minha sorte é que eu uso essa belinha, então... Cacá, se liga tu. E depois do meu terceiro filho, tu acha que eu tô de bobeza? Eu liguei as trombas. Nossa, eu vejo uma tromba que ficou ligada, sabia? Olha a tromba do elefantinho. Tromba do final. Nossa, é príncipe. Morra. Eu vou ali ver concluir um negócio ali? Daqui a pouco eu falo com o Tiago. Vai lá, vai lá. Tá bom. Nossa, mãe. Nossa, esse homem é lindo assim. E aqui? Aqui, bicho. Mandaram uma notificação pra mim no Instagram. Um repórter. Aham, já é show. Quero ver quem é a nova musa do galã. Gente, ele é bonitinho, repórter. Nossa, querendo uma exclusiva comigo. Olha que eu dou, hein? Eu faço exclusiva em grupo. O quê? Pra mim não tem erro não, amor. Eu posso falar com o senhor? Um segundo? Pode. Então, paciente. Acabou. Acabou o quê? Um segundo, ué. Agora que eu entendi. Acredito. Você fala de rir, tu acha com isso que eu falo? Essa menina é umas piadas bobas, tu ri? Eu já vou indo. Peraí, peraí. O senhor acabou de chegar? É visita de médico. Eu acho essa. Tu não gostou dessa não, ué? A gente não tem uma sensação de humor igual não, hein? Tu não vai durar aqui nesse hospital não, hein? Tu falou. Eu quero saber quem é que vai operar o meu cliente. Não, eu quero saber quem é você. Não, não. Disseram que ele precisa de uma cirurgia pra tirar os restos de caco de vidro do rosto. Tá, e eu te pergunto quem é você? Eu vou responder, senhor. Eu sou empresário do Alejandro. De quem? Do Alejandro. É famoso? É famoso, sim. Muito famoso, doutor. Faz até novela. E já posou nu duas vezes. Comprei as duas edições. Aliás, parabéns. Doitinho mesmo agora. Gostei. Mas é... É o quê que tu faz? Não é Globo, não, né? Ah, é da extinta manchete, né? Eles estão pagando bem, não, hein? Não estão pagando bem, não? Porque... Tá, consultar o público, né? É... Abre um canal na internet. Eu vou fazer um... Olha aqui, doutor. Quem é o diretor aqui? Se for elogio, sou eu. Se for reclamação, aqui, ó. Olha aqui. O que é isso? É o saque. O saque cheio. Doutor, eu tô de saco cheio. Só podia liberar ele pra fazer a cirurgia? Não, não é assim também. Eu tenho que ver... É pra ver... O que a gente vai fazer, né? É... E aí? Tudo bom? Tudo bom. Tá doendo muito aqui, ó. Quando encosta aqui, ó. Então não encosta. Fora merda. Se tá doendo, vai quem vai encostar? Vambora. 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 Não vai embora assim, não. Vambora? O que que é? Internet? Não, não vi não. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu desligar. O que foi? Uma fotinha tua rolando na internet, amigo. Sabe onde? Aqui. Na cama. Com o faxineiro daqui. Eita! Mas é rápido na putaria, hein? É absurdo. Agora que eu vi que é absurdo é você estar sem capa nesse celular e não se... Ó. Não se faz isso. Eu mesmo não faço nada sem capa. A minha ex, a Nancy, ela queria que ela era esperta. Ela queria que eu botasse um boneco. Eu falei que não, não, não. Sem capa eu não vou fazer, não. Olha só, doutor. Diretor. Sim? Eu vou processar esse hospital por danos morais. E olha só, hein? A multa vai ser alta. Eu não sei se o pessoal quando vai falar que vai processar vai... Ah, tipo, a merda aqui, ó. O quê? Tá aqui, ó. A alta taxa de álcool no sangue desse menino aqui. Hein? E aí o que a gente faz? É danos morais também. Dirigir alcoolizado é danos morais, sabia? Ou TV Machete? Doutor, doutor, doutor. Pronto. Vamos começar tudo de novo. Alessandro, empresário. Tudo bem, doutor? Olha só. Não, você não guardou nem o nome do seu... É Alejandro, que é o mesmo... Alessandro de cu é rola. Ah, o Renino sabe o nome do cliente dele. É o tipo da merda. Alejandro, Alessandro, doutor. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Pode falar. Vamos começar de novo, de novo. Calma, calma. Vamos já começar de novo. Olha só. Se o senhor vazar essa notícia, olha só a cara dele. A carreira dele, doutor. O limbo. Mas ele já tá no limbo. A TV Manchete já se extinguiu. Desculpa, mas eu não conto agora, doutor. Doutor, vamos começar de novo. Última vez. Vamos assim. Olha só. Eu esqueço o processo. Olha aí. Eu esqueço o processo. Só esquece o que o senhor leu aqui. Esquece, esquece. Aí uma mão lava a outra. Que tal? Uma mão lava a outra e as duas fazem a foto. Vamos fazer uma foto? Uma foto aqui. Eu quero fazer uma foto com ele. Não, levanta, pô. Não te custa. É só levantar rapidinho. Levanta rapidinho. Levanta rapidinho. Calma, calma aí, calma aí, rapaz. Eita, que bunda branca, hein, cara. Eita, que bunda brancona aquele... A câmera, doutor. A câmera. Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, muito obrigado. Obrigado. A câmera, doutor. Você pode ficar aqui no lado esquerdo, por favor? Que eu ponho meu pênis pra direita. Se não equilibra, entendeu? Pra você na esquerda. Ah, agora sim, doutor. Isso, isso, isso. É só um sorrisinho. Vamos tirar essa foto rápido. É só a foto rápido, doutor. Isso, isso. Olha que maravilha. Os dois sorrisos. Opa! Que delícia, ótimo. Muito bom, doutor. Excelente. Ficou bom? Ficou muito bom, doutor. Tudo de bom, tá? Eu vou indo agora, tá? É... Fica bem, fica bem. Fica bem como, doutor? Tá entregue, tá entregue. Vai lá, vai lá. Obrigado, querido. Vim assistir o Rodinei. Tá indo? Eu tô indo pegar no pesado, tô indo. Na cirurgia? Não, eu tô fazendo um crossfit agora. Eu tô pegando caixa. Meu Deus. O quê? Eu pulo assim lá. Não, ele já aprendeu muita coisa. É rápido. Ninguém diz que eu tenho a idade que eu tenho que eu faço isso. Não, quem vê não disse mesmo. Parabéns.